Fala galera, beleza? Vamos trazer aqui notícias. Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos trazer notícias do Grêmio de suma importância. Nós temos duas situações muito interessantes para poder divulgar. Primeiro foi colocada uma matéria sobre o Guilherme Guedes e uma pergunta que todos os gremistas, todos os torcedores e principalmente até boa parte da imprensa quer saber por que o Guilherme Guedes não joga no time profissional do Grêmio. E a outra é questões de contratações que eu coloquei aqui no post Adriano Carvalho Ribeiro. Exatamente o filho do Adriano Imperador, o Grêmio contratou para jogar nas categorias de base e vai sim ser um jogador do time do Grêmio. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações para poder ver mais vídeos. Vamos lá junto comigo, nós vamos falar sobre o Guilherme Guedes, da sequência nesse vídeo, para tocar aí todas as informações, principalmente essas duas que são de suma importância. O Grêmio terminou, ou o Grêmio vai terminar o campeonato gaúcho com a lista de inscritos do jeito que está. O Guilherme Guedes não pode ser inscrito. E o motivo disso aí, pelo fato do lateral não ter sido inscrito, foi que a comissão técnica, que era do Renato e o Alexandre Mendes, eles analisaram na época de fazer inscrição, que o Guilherme Guedes ainda estava com dores musculares, não estava totalmente curado da sua lesão. E por isso que, esse motivo que ele não atua no time profissional do Grêmio desde 2020, desde agosto do ano passado, e ele não foi relacionado para o campeonato gaúcho. Ao mesmo tempo, surgiu a inscrição da Libertadores, da pré-Libertadores, e ele foi inscrito, porque tem um número maior de jogadores, precisava completar o quadro, e nisso ele poderia disputar. Então até por conta disso ele foi relacionado naquela chamada as preces, naquele jogo lá no Equador, que teve o pessoal que testou positivo para a doença. e ele foi chamado, ele não pôde jogar. Bom, a partir de agora o Guilherme Guedes pode disputar apenas a sua americana, que vai entrar na lista dos inscritos. Copa do Brasil e Brasileiro, o campeonato gaúcho não vai terminar, e o Grêmio vai ficar apenas com os laterais Bruno Cortez, Diogo Barbosa, Felipe, Rafinha e Wanderson inscritos nessa competição. Não tem como fazer. Ah, mas Léo, trocou a comissão técnica, não pode trocar os jogadores. Não, o regulamento não permite isso, por conta disso o Grêmio não vai inscrever o Guilherme Guedes, nem pode mais inscrever o Guilherme Guedes. Mas vamos lá, parte mais importante. Se você chegou até aqui, então não esqueça, hein, dá o seu like, se inscreva no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe aí com os amigos. Adriano Carvalho Ribeiro, que nome, né? Filho do Adriano Imperador, o atacante. Adriano Carvalho Ribeiro assinou o contrato de formação com o Grêmio. O que é o contrato de formação? Como ele é menor de 16 anos, ele só pode ter um contrato de formação, ele não vai receber salário, mas ele vai seguir treinando com o Grêmio e quando completar seus 16 anos, assinará o seu contrato de profissional, né? Seu primeiro contrato profissional. Neste momento ele tem 14 anos, fará 15 agora em junho, ou seja, em 2022 ele vai ser jogador profissional. Até muito interessante porque ele era jogador do Boa Vista, todo mundo quer saber, mas como é que o Grêmio descobriu esse jogador? Porque é filho do Adriano, alguém sabia dele. Então, ele treinava no Boa Vista, ele foi bem avaliado, né, as categorias de base. O Grêmio tem o pessoal que faz aquela captação de jogadores, até há pouco tempo aí anunciou o Ronald com uma parceria junto com o Flamengo e ele estava jogando, o Adriano estava jogando, jogou a Copa Zico e o Grêmio chamou atenção a forma que ele disputou, a forma que ele jogou e é um jogador alto, ele é forte, né? E assim, quem estava analisando nem reconheceu ele porque ele é muito parecido com o Adriano Imperador quando surgiu no Flamengo aqueles 18 anos, aquele cara alto, forte. Aquele cara de guri, né? E o Grêmio, como tem esse grupo de captação de jogadores, o diretor até, vou dar um nome aqui, o diretor é o geral, é o Gustavo Schmitz e o coordenador é o Francesco Barletta. Todo mundo já ouviu falar, quem está acostumado com as categorias de base, o Grêmio vem fazendo essa captação aí em vários lugares e no Rio de Janeiro está sendo um ponto muito importante porque está vindo vários jogadores dali e no Nordeste, né? O Grêmio surgiu aí com alguns jogadores já por um tempinho aí, vem anunciando. Como o projeto do Grêmio é ser o maior formador de jovens atletas da América Latina nos próximos dois para três anos, até porque o centro de treinamento que o Grêmio construiu faz com que esses investimentos tenham que sim sair do papel e colocado em prática. E o filho do Adriano Imperador, ou Adriano, é o próximo jovem aí que vai assinar com o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Beleza? Se você chegou até aqui então, não se esqueça, se inscreva no canal aí, dê o seu like, compartilhe o vídeo com amigos, aperta o sininho lá para receber as notificações do vídeo, porque aqui a gente traz informação todos os dias, notícias e análises. Aqui é Grêmio.